Ele brilha mais que o sol Porque dele vem a luz É ele quem governa os céus e os passarinhos Com amor ele conduz Ele vê o fundo do mar, sabe quantos peixes tem Ele sopra o vento forte e as ondas logo vêm Ele faz secar os rios, de repente faz encher Ele manda e desmanda porque tem todo o poder Ele faz o cego ver, faz também o coxonar Ele fala vem pra fora e o morto faz andar Ele entra na fornalha, vai na cova dos leões Paulo e Silas adorando, ele entra na prisão Era quase meia noite e de repente começou a tremer Ele chegou pra te encher, restituir, pra te curar Ele chegou pra colocar o que está fora no lugar Ele chegou e quando chega no ambiente é pra fazer milagres Ele chegou e a providência ele mesmo vai tomar Ele chegou e tem surpresa hoje pra te entregar Ele chegou e quem está frio fica quente Espalhando fogo Ele entrou na tua casa e o quadro vai mudar Ele ordenou e aquela porta hoje mesmo se abrirá Pois quem controla e domina o universo Hoje está presente aqui Ele 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 está presente aqui Aleluia Tem milagre na tua casa Tem libertação pra tua família Tem mudança, tem conserto Tem renovo espiritual Receba agora 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 Ele está presente aqui Então sinta Ele aí Então sinta Ele aí Então sinta Ele aí Então sinta Ele aí Ele está presente aqui Ele chegou pra te encher Restituir pra te curar Ele chegou pra colocar O que está fora no lugar Ele chegou e quando chega No ambiente é pra fazer milagres Ele chegou e a providência Ele mesmo vai tomar Ele chegou e tem surpresa Hoje para te entregar Ele chegou e quem está frio Fica quente se espalhando Ele entrou na tua casa E o quadro vai mudar Ele ordenou e aquela porta Hoje mesmo se abrirá Pois quem controla e domina o universo Hoje está presente aqui Ele está presente aqui Ele está presente aqui Ele está presente aqui Ele é só presente aqui Ele é só presente aqui Então sinta Ele aí